O exército nunca nos protegeu. Gastamos trilhões de dinheiro com essa organização que não serve para nada. Nunca serviu para nada. Esse foi o comentário que um guerreiro fez aqui no vídeo e eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso aí, tá? Hoje, normalmente, é terça-feira e terça-feira é dia de PQD Responde, onde eu respondo a dúvida e a pergunta que vocês fazem em todos os vídeos de terça-feira, tá? Então, se você quer saber tudo o que rola no mundo do militarismo ou deixar uma pergunta, deixe o like e dê sua pergunta nesse vídeo que eu vou responder na terça-feira que vem, tá bom? Sem enrolação, vamos direto às perguntas. A primeira pergunta aqui vai de Alex Farias. Ele diz, dei baixa em 1992. Muito antigo, muito antigo. Ele deu baixa quando eu nem nasci, eu era nascido e ele já estava dando baixa, em 1992. E o treinamento sempre foi puxado. Exaustão física e mental. Fome, sempre passamos. Minha turma teve B.O.s de recrutas que foram feridos por brincadeiras com armamento. Isso daí eu já falei milhares de vezes aqui no canal. Não brinca com armamento. Todo ano, um vai dessa para uma melhor ou para uma pior, tá bom? Então, não brinca com armamento. Não brinca com armamento. Não permita que brinquem com armamento do seu lado, tá bom? Você tem autonomia para chamar um sargento, um cabo, para tomar o fuzil da mão do guerreiro, sei lá, de sair de perto. Mas não permita brincadeiras com armamento do seu lado. Armamento pode causar um problema grave aí para a sua vida, tá bom? Próxima pergunta. Então, você vai receber um e-mail, tá? Enquanto você não receber esse e-mail, você não tem que comparecer a lugar nenhum. Fica de boa, tá bom? Só tem que comparecer após você receber o e-mail, dizendo qual é o dia, qual é o horário, qual é a data que você tem que comparecer, qual junta militar você tem que comparecer, tá bom? Então, fique em paz aí. Se já pagou os papéis, se já pagou as multas, tá safe. Agora é só aguardar o exército fazer parte dele, beleza? É isso aí. Pergunta aqui de Gustavo Ribeiro. Pergunta não, né? Indagação. Ele disse, o tal exército nunca nos protegeu. Gastamos trilhões de reais, desde 1808, pra nada. Aliás, nada não. Golpes de Estado, genocídio de indígenas no Brasil, América Latina, afora. O próprio Caxias não passou de um sino de sida, que amava mulheres, crianças e a mando da coroa da Inglaterra. Hoje, o exército, liberais, que vendem a nação e lutam pela boquinha da privatização das estatais. Vamos lá, ô esquerdista militante maluco. Presta atenção aqui. Como que você consegue falar que o exército nunca nos protegeu? Tem que dar graça a Deus, pô. A gente nunca precisou da proteção completa do exército, justamente porque temos um exército. É assim que se garante a soberania de um país. Então, o exército, ele te protege desde o dia que você nasceu, até o dia que você tá aí falando merda na internet. Porque o exército, a proteção do exército principal é saber que existe o exército. Pronto, ele já tá protegendo. Ele já tá fazendo algo por você. Porque se não tivesse um exército, o país não teria a sua soberania. O país não seria um país, o seu animal. Pelo jeito, você tá militando muito, como se você entendesse muito do que você fala. Só que você não entende porra nenhuma. Você tá bostejando algo que você ouviu de algum outro animal e achando que isso é uma verdade. Quando, na realidade, você não entende de absolutamente nada do que você está falando. O que garante a soberania de um país é o seu exército. Pronto, ele está sendo usado. Tirando as outras milhares de vezes que o exército foi utilizado. Quando, na região serrana, a polícia entrou em greve. Tava rolando assaltos, homicídios, roubos, estupros, sequestros. Quem foi lá fazer a segurança daquela cidade, daquele estado? Foi o exército. Quando estava tendo operação na Maré, no complexo da Maré, gigantesco. Quem foi lá? Foi os militares do exército brasileiro, da Marinha, do Brasil. Quando se precisou fazer obras e obras, quem estava lá? Os militares do exército brasileiro. Os militares do exército brasileiro só têm um dever. Proteger a soberania do seu país. Então, como que você fala que ele não fez nada? Ele está fazendo. Está fazendo a proteção da soberania do seu país. Está nas fronteiras. Está nas selvas. Você fala como se os exércitos e os militares pudessem vender o exército. A gente recebe ordem. Militares recebem ordem. Não fazem o que querem. Então, não ache que você sabe muito porque você está vendo alguma merda que alguém falou e está replicando essa merda. Ok? O trabalho mais real do exército é fazer com que todos os outros países vejam que temos uma soberania. E se engana quem acha que o Brasil é fraco para a guerra, que o exército não aguenta. Tem uma merda que replica muito aí na internet. Que o Brasil não aguenta uma hora trocando tiro e bababá, não aguenta a guerra. Outra mentira. Tirando, de fato, as potências mundiais, como a Rússia, Estados Unidos, China e alguns outros países, nós, o Brasil, temos também o maior efetivo de força armada de um país. Tirando as maiores potências, de fato, estamos ali em nona ou décima colocação de potência em armamento e exército. Isso, para você, pode ser nada, mas significa que o nosso país garante a sua soberania. Esse é o trabalho do exército. O exército não tem que fazer nada por você. A única coisa que ele tem que fazer é garantir a soberania do nosso país. E isso ele tem feito, como você citou aí, desde 1808. Garantindo a soberania do nosso país. Tá bom? Então, essa é a sua resposta aí, Gustavo Ribeiro. Inteligentíssimo Gustavo Ribeiro. Próxima pergunta. Comandante, provavelmente, né? CMDT Firmino diz Muitos dos guerreiros que morreram são peixes. Para quem não sabe, está aqui no card aqui, ó. Eu fiz um vídeo sobre esses guerreiros aí. Três guerreiros vieram a óbito aí. Dois guerreiros vieram a óbito. Um ficou gravemente aí prejudicado, mas não veio a óbito. Eu falhei, expliquei isso aqui, ó. Aqui, menos de três, menos de uma semana, menos de um mês de formação. Já tem guerreiro indo dessa para uma melhor ou para uma pior. Então, olha aqui esse vídeo, que é muito importante para você entender isso. Vamos lá. Muitos desses guerreiros são peixes. Esse ano mesmo, eu vi um garoto que desmaiava toda hora. Para tirar sangue, ele desmaiou. Para saltar da torre, ele desmaiou. Tudo o garoto desmaiava. E na fase final de testes, tiraram o outro garoto muito bom no teste físico. Mulher que era excelente. Colocaram a bela adormecida. Tem que rever esses meios aí. Porque muitos dos que estão ali, não são realmente os melhores. 70% é peixe. E outra, ele veio porque quis. Se voluntariou para isso. Logo, ele sabe do risco. É, eu já expliquei sobre isso aí nesse vídeo. É muito importante que você veja, tá? Infelizmente, o exército não pode diminuir a forma com que formam os novos militares. Muita gente, depois desses acontecidos, esses militares pedindo que o exército pegasse mais leve, que fosse mais tranquilo. O exército não pode fazer isso. Porque se o exército fizer isso, vai criar uma geração de soldados fracos, de oficiais e de sargentos fracos, que não aguentarão manter a soberania do nosso país. Tá? Então, o exército não pode fazer isso. Um lema do exército é Podemos passar um século, cem anos, sem ser utilizados. Mas não podemos ficar um dia sem estar pronto. Então, esse é o lema do exército. Para garantir a soberania do nosso país. Então, os guerreiros, tendo esse vídeo aqui, eu explicando melhor, um vídeo muito completo, mas é a verdade. O exército está deixando entrar qualquer pessoa, tem peixe e entra, tem peixe e entra, tem peixe e entra. E a maioria desses guerreiros que estão entrando, é a geração de TikTok. Quer gravar pro TikTok, é uma cidade de fuzil, quer uma cidade de farda, quer fazer videozinho achando que o exército é só isso. Quando, na realidade, o exército é pau, senhores. E aí, quando eles chegam lá, eles pedem pra entrar, a galera bota lá, tem peixe e entra, tem peixe e entra, tem peixe e entra. O cara se depara com excesso de exército físico, falta de sono, falta de comida. Aí o cara, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí já é tarde demais, tá? Muitos desses partem pra uma pior ir. E tiram o lugar de quem realmente tá se preparando, se dedicando, correndo atrás há muito tempo. Pergunta vai de Zivi. Ele diz, Salve, PQD. Salve, parceiro. Na hora de puxar as canções, pode puxar qualquer uma? Ou se for recruta, por exemplo, não pode puxar canções dos fuzileiros? Abraços. Vamos lá, cara. Presta atenção. Se você está no quartel do exército brasileiro, por qual diabos e motivos você vai puxar uma canção da marinha? Imagina você lá, a tropa inteira, porra, cavalaria, porra, artilharia. Aí tu tá lá, eu sou fuzileiro da marinha do Brasil. Porra, não tem condição, né? Aí a tropa inteira tá lá, eu não sou fuzileiro, caralho. Porra, eu sou cavalaria aqui, eu sou artilharia, sou da infantaria. E eu não sou da infantaria, da artilharia da marinha. Porra, que... Entendeu? Não pode, né? Se tu puxar, tu pode puxar. Mas provavelmente vai tomar mijada. Vamos falar, ô, animal, animal. Eu, hein? Tá vibrando errado. Então, assim, se você tá no quartel do exército, puxe canções do exército. As canções servem para enaltecer a moral da tropa. Enaltecer o local que você serve. Então, porra, se você ficar enaltecendo outro quartel, outro local, você não levanta a moral da sua tropa. Quando puxamos canção, Eu sou um paraquedista pitbull, Orelhas cortadas com caras de mal. Porra, eu tô na formação paraquedista. Eu sou um paraquedista. Isso eleva a minha moral. Agora eu só tô lá. O fuzileiro é muito forte. Não tem nada a ver. Tá ligado? Então, eu nem sei nenhuma canção de fuzileiro. Tô só aqui falando. Enfim. Não pode, tá ligado? Não que não possa. Ah, crime. Mas, caralho, tá errado, tá? A canção foge do seu objetivo. O objetivo da canção é aumentar ali a moral da tropa. É enaltecer a sua moral, a moral da tropa de quem tá se formando. Então, não adianta você enaltecer a moral de outra tropa. Tá bom? Então, próxima pergunta. Renato de Oliveira Barbosa, ele fala... Boa noite, PQD. Boa noite, meu parceiro. Acompanhei a live toda e queria saber se depois de concluir o curso de formação para PQP, ele tá se formando na puta que o pariu. Eu, hein? E talvez... E taus. Posso me inscrever no curso de operações especiais pelo exército ou tenho que fazer primeiro a PMRJ por um ano? Vamos lá. Você tá confundindo aqui gato com lebre, tá? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se você entra pelo serviço militar obrigatório e se conclui, se forma o curso de paraquedista, você é um soldado paraquedista. É impossível você, como um soldado paraquedista normal ali, sem peixe, do nada, conseguir fazer o curso de operações especiais, tá? Porque o curso de operações especiais é feito para sargentos e oficiais. Então, você precisa ser um sargento de carreira da ESA ou da ESPCEX, ok? Dito isso, você concluiu o que você tinha que fazer aí na parte do exército. Você ser um paraquedista não te leva a fazer o curso de operações especiais. Você precisa ser um sargento ou um soldado. Ou um oficial. Agora, você pode sim pedir para a baixa do exército, passar para a polícia e fazer o curso da BOP. Aí, não tem nenhum problema, tá? Mas, você tem que passar para algum concurso. Ou o concurso da polícia e fazer o curso da BOP, quando abrir as vagas. Ou passar para a ESPCEX e aí ser voluntário a fazer o curso de operações especiais, tá bom? Esses são os únicos caminhos que você tem para seguir. Agora, deixa o like nesse vídeo e comenta alguma coisa, caso você queira que sua pergunta seja respondida no próximo PQD Responde. E é importante deixar o like, cara. Deixa o like nesse vídeo para você receber todos os vídeos do canal. Todo dia eu estou postando muito conteúdo, muito, muito interessante, para te ajudar a evoluir no exército brasileiro. Para te ajudar a evoluir na vida como pessoa. E conquistar tudo o que você deseja conquistar através do seu esforço, da sua garra, da sua força de vontade. Todo dia eu estou postando muito vídeozão aqui que vai te ajudar com todos esses critérios. Então, se você não quiser perder nenhum vídeo, se inscreve aí no canal e deixa o like. É muito importante deixar o like para o YouTube continuar te mandando esses vídeos e para o crescimento do canal, tá bom? Tamo junto e vejo você amanhã no próximo vídeo. Valeu!